Quando você pensou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi que irias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É por desejo e paixão É exaltado no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Banda AR-15 AR-15 Disparando sucesso Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que irias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É por desejo e paixão É exaltado no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar